Gravando a nossa aula de hoje, então. Bom dia, alunos do sétimo ano A, do dia 24 de novembro de 2020, pelo Colégio Evangelico Campo Grandense. Alunos presentes, Esther, Radassa, Maria Vitória e o Elias, que está chegando agora, está entrando aqui no grupo. O professor está muito feliz com vocês, por vocês terem permanecido fiéis até os dias de hoje, nas aulas online. Quantos desafios nós vivemos. A aula de ensino religioso é um passo muito importante para a vida de vocês. Poucas escolas no Brasil ainda têm o ensino religioso. E as aulas são para reforçar de que nós somos feitos de corpo, alma e espírito, e que na nossa vida a gente tem que alimentar também o nosso espírito, que é o que determina grande parte das vitórias da nossa vida. Está relacionado às conquistas que nós temos com o nosso espírito. A forma que nós conduzimos a nossa vida, com Deus, a nossa oração, determina também nosso comportamento, nossas ações, nossas reações, nossos pensamentos, que são uma das coisas principais. Professor, então existe uma luta entre a carne e o espírito. A carne é os nossos desejos. É desejo de brigar, de socar, é a preguiça, é a vontade de comer bastante, que é a glutonaria, né? Os pecados, sete pecados capitais, os desejos de vingança. Tudo isso a gente passa a vida inteira, professor, lutando, não é verdade? Lutando. E essa batalha, ela pode ser leve? Pode, porque a gente não precisa guerrear ela sozinho. A Bíblia conta que o Espírito Santo é que nos auxilia. No momento que você crê que Jesus é o único e suficiente salvador da sua vida, você crê que a religião, através da Bíblia, e os ensinamentos de que Deus, ele se manifesta através de Jesus, e nos ensina a sermos pessoas melhores, isso determina as nossas ações e o nosso comportamento aqui na Terra. Lá em Gálatas, capítulo 5, 16 e 17, diz o seguinte, Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Professor, então, como que eu consigo viver nesse mundo, sem xingar, sem brigar, sem ficar bravo, sem querer socar alguém, sem desobedecer os meus pais? A Bíblia diz que a única possibilidade é você andando no Espírito, que aí você jamais satisfará a concupiscência da carne. Se Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Se eu tenho consciência disso, eu raramente vou fazer algo errado, porque Deus está comigo o tempo todo. Ele está do meu lado. Vocês lembram que quando vocês vão fazer algo de errado, normalmente você quer que ninguém descubra. Você pensa um negócio e você quer que ninguém descubra o que você pensou. Às vezes você pensa um negócio muito terrível, muito maldoso, muito malicioso. Então, aonde que Deus está no nosso pensamento, presente em todos os momentos? Às vezes você quer fazer uma coisa sozinho, só você ir à internet. Quem que vai determinar e te dar força para vencer isso? O Espírito Santo. Se Deus está em todos os lugares, é Ele que vai te dar o alerta. Ele que vai acionar o alarme, né? Não é verdade? Quem já passou por algum alarme acionado na vida? É horrível, né? Um dia eu fiquei preso dentro de um escritório e o alarme disparou. Uau, 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 uau. E eu tive que tapar o ouvido porque doí o ouvido de tanto. E aí eu fiquei morrendo de medo, porque o alarme é um alerta. Então, quando você tem o Espírito Santo dentro de você, Ele aciona esse alarme que dispara quando você vai fazer algo errado e que vai prejudicar sua vida momentaneamente, futuramente e até para sempre. Tem pessoas que cometeram o erro que são sendo julgadas até o último dia das suas vidas. Principalmente os crimes que cometeram, as multas que tomaram, as pessoas que ofenderam, os socos que você deu em alguém. Ninguém nunca mais vai esquecer e você vai ser eternamente julgado por essa pessoa até o fim da sua vida. A não ser que ela tenha os mesmos valores que você e venha te perdoar, né? Mas tem gente que muda de cidade porque são juradas de morte. Tem pessoas que mudam de país porque não se deu bem com alguém e a pessoa ficou tão magoada, né? Às vezes a pessoa cometeu um engano tão grande com a pessoa que ela tem que sair do país. Então, seria muito estranho, né? Temos três alunos Radassa hoje aqui na aula. Uma de lado, uma de frente e uma de baixo para cima. Radassa é uma figura. Porque a carne aqui milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. O que são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Então, a Bíblia está falando que aquilo que nós queremos fazer, a carne não deixa. Para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Ela não deixa você fazer as coisas boas. Ela vai querer fazer as coisas ruins. Ela vai querer que você tenha preguiça. Vai querer que você desobedeça os seus pais, sua mãe, seu pai. Ela vai querer que você brigue com seus amigos. Que você seja egoísta. Que você não divida os seus brinquedos. O seu lanche. O seu lanche. Então, no decorrer da nossa vida, a nossa carne, que é os desejos pecaminosos, que está dentro de nós, e que não tem nenhum ser humano que não tem ou tenha, eles vão vir e vão tentar te invadir a sua mente. Então, a gente precisa ser muito, 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 muito guerreiro. Para entender que Deus, Ele quer o melhor para nós. E Ele não vai deixar que a sua carne vença, se você estiver andando no Espírito. Significa que você estiver andando com Deus e permitindo que Ele esteja no teu coração, na tua mente. Professor, como que eu entendo de Deus? Através dos mandamentos, da Bíblia, de uma palestra, de uma pregação, de um louvor que você ouve. Você vai aprendendo os valores do reino, que é o perdão, a paz, a longanimidade, a bondade, o domínio próprio, a mansidão. Que você amar o seu próximo como a ti mesmo. Quando você busca, em primeiro lugar, o reino de Deus. Quando você não mata, não rouba, não furta e não deseja a mulher do próximo. E o caso das meninas, o homem da próxima. Entenderam? Então, Deus, Ele é um ser sobrenatural, que faz coisas sobrenaturais na nossa vida, mas que Ele age no natural também. Que é que a gente tenha essas escolhas e que a gente tenha ferramentas para guerrear contra a nossa carne. Que normalmente é o que nos destrói. Na passagem de 1 Coríntios, a palavra domínio próprio, muitos podem interpretar como uma relação de controle de impulso sexual. E não é. Mas em 1 Coríntios 9, 25, refere-se a toda forma de autocontrole. E autodisciplina que o atleta precisa exercer para ser bem-sucedido em suas tentativas de obter a vitória. Então, no decorrer da nossa vida, quantos de vocês são atletas aí? Um atleta, ele tem que ter autodisciplina e autocontrole. Você nunca vai ver um atleta que não treina, que não deixa de beber, então eles não consomem álcool, eles não dormem tarde, eles não são de balada. O atleta, ele tem muitas privações que para ele, para nós olhando de fora, parece que é ruim, mas para ele é uma alegria. O maratonista, ele corre 40 quilômetros todo dia, vamos dizer, para treinar, ou três vezes por semana. Você fala, meu Deus, eu não corro nenhum quilômetro, eu já estou cansado, é muito ruim. E aí você não quer fazer, a maioria das pessoas não querem correr. Mas o atleta vê aquilo como uma satisfação, ele tem alegria naquilo, o corpo dele se dá bem com aquela reação, o corpo dele já está em fome, recebe bem, absorve bem os impactos de uma corrida, cansa menos, ele se hidrata bem. Então, ele está fazendo o que poucos fazem, todo mundo está achando que ele está sofrendo, que é horrível correr, mais de 10 quilômetros, 20, 30 quilômetros, mas ele consegue ter um alto controle, uma alta disciplina de treinamento, que faz dele esse atleta guerreiro que não cansa e que se disciplina e que paga o preço por aquela conquista. E aí, normalmente, é esse que vai chegar em primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugares, que são os mais valorizados. Lembrando que quem chega também em outras posições são bem-sucedidos porque vão conforme o seu limite. O cristão precisa de uma completa autodisciplina, de total autocontrole, mas isso só pode ocorrer com a ajuda do Espírito Santo. Ah, professor, então, ao decorrer da minha vida, algumas coisas eu vou fazer muito errado, né? Mas se eu tiver a ajuda do Espírito Santo, eu vou vencer. Porque sozinho, realmente, é muito difícil. todo ser humano, a Bíblia fala que ele é inclinado, inclinado aqui, significa que você já está tombando para o lado do erro. E se você está tombando para o lado do erro, significa que você é inclinado a fazer coisas erradas. Você já acorda, o seu corpo já está querendo falar, não levanta, não vai estudar, não vai limpar a casa para a sua mãe, não vai lavar o carro, não vai lavar a louça. Ele quer sempre estar no conforto do seu prazer. Algo que dê a ele prazer. E aí é onde a gente precisa lutar muito. Professor, então, quando eu tenho Deus no meu coração, o Espírito Santo entra e me santifica. O que é santificação? Vem da palavra separar. Então, durante a nossa vida, as grandes conquistas da nossa vida tem a ver com como eu me separo, como eu me afasto, como eu me distancio das coisas erradas. E aí, a distância tem a ver também com as pessoas. Tem pessoas que elas são tão más, tão corruptíveis, elas vivem uma adrenalina tão forte na vida delas para fazer o mal, que o ideal é que a gente se distancie e se afaste dessas pessoas. Porque estando próximos, a influência delas é tão forte que a gente vai acabar fazendo. Porque nós queremos ser aceitos, né? Durante as nossas amizades, a gente quer que os nossos amigos nos convidem para estar junto com eles. Porque eles, já pensou um colega assim, eu falo, olha, não vamos chamar o fulano não, porque ele não faz o que a gente faz, então. E aí, você quer estar junto, às vezes, você acha que só tem aqueles amigos no planeta. Eu, várias vezes na minha vida, eu tive que distanciar de amigos que eu gostava muito, mas que eles não somavam nada em minha vida. Eu gostava de rir com eles, de contar histórias, de fazer, subir no morro, comer fruta, subir nas árvores. Mas eles queriam já experimentar as bebidas alcoólicas, eles queriam sexualidade mais cedo, queriam desobediência com os pais, falavam muito palavrão. Então, qual era a forma de eu me manter? Me afastando, me santificando, manter a amizade e o respeito, mas não posso estar muito próximo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Mancidão, domínio próprio, contra essas coisas, não há lei. Então, é isso que Deus quer para você. De tudo que Deus faz nessa terra, esses princípios, se a gente rege eles na nossa vida e aplica, baixa esse aplicativo aqui, do fruto do Espírito, a gente se torna uma pessoa ideal. O amor, você vai ser cheio de alegria, de paz, de longanimidade, de benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aí, nem as leis, contra essas coisas, nem a lei, porque você vive tão intensamente a plenitude de Deus na tua vida, que a lei não vai te alcançar. Não vão ter com o que te julgar ou te punir. Porque você vai estar sempre se dominando, sempre sendo manso, bondoso, tem um ânimo prolongado, tem paz, tem alegria, tem amor, e é fiel nos seus relacionamentos. Então, o livro de Gálatas, que nós lemos aqui durante essas três semanas que hoje completam, eles precisavam entender que a vida cristã inclui um conflito entre a carne e o Espírito. E que um caminho para vencer é viver o fruto do Espírito e crucificar a carne. Então, o apóstolo Paulo entendeu que todos nós vivemos um conflito, uma guerra, uma batalha, uma troca de socos entre a carne e o Espírito. E que um caminho para vencer é viver o fruto do Espírito e crucificar a carne. Então, esclarecimento de Paulo. Quando nos convertemos a Cristo, continuamos humanos com todas as tentações e desejos carnais, obras da carne. Área sexual, imoralidade, sexual, impureza e libertinagem. Pecados de religiosidade, a idolatria e a feitiçaria. Pecados de relacionamento interpessoal, o ódio e a discórdia. O descontrole na alimentação, a embriaguez é um descontrole na alimentação, orgias e glutonarias. Então, quando eu bebo demais e como demais, também é um pecado e me afasta de Deus e me torna uma pessoa desprezível também. Vamos falar sobre a mente de Cristo, então? Professor, toda essa aula, então, sobre o fruto do Espírito, quando eu adquiro esse fruto que o Espírito Santo coloca no meu coração, eu começo a ser uma pessoa religiosamente pura, não religiosamente má, porque tem pessoas que são religiosas e propensas ao mal. Então, você tem que ser um religioso, mas um religioso que, através do ensino religioso, te transforme em uma pessoa melhor. Porque Deus quer que você se torne uma pessoa melhor, para que você não sofra. Porque nós viemos para esse mundo mais para sofrer do que para ter alegria. Então, qual é a forma de ter mais alegria do que sofrimento? Se aproximando de Deus. Porque Ele tem a fórmula da vida, a fórmula da felicidade, a fórmula do bem-estar. Para a gente ter paz, dormir bem, não brigar com ninguém, não socar ninguém, não ser perseguido por ninguém, não ser preso e perder a liberdade e viver numa cela igual um bicho, um animal. Deus quer que nós vivamos e pensamos como Ele. Ele vai te dar esse cérebro. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, Jesus, através da crucificação, Ele nos ensina teologicamente que durante a nossa vida também, nós vamos ter que crucificar a nossa carne, os nossos desejos. a gente tem muitos desejos bons e perfeitos, mas a gente tem muitos desejos maus e imperfeitos. Professor, nós temos que aprender então a lidar, cada conhecimento que eu posso ter sobre Deus me torna uma pessoa melhor. Se eu sei que eu tenho que amar o meu próximo, significa que como a mim mesmo eu me amo, eu vou tratar também as pessoas. Então, primeiramente, eu vou me amar intensamente, eu vou saber do meu valor aqui nessa terra. Eu vou saber que Deus me ama e que cuida de mim. Próximo. Então, professor, Deus deixa a oração do Pai Nosso como referência para a nossa vida, né? Porque Ele, sendo o Pai, Ele tem intimidade com a gente. Ele, é Ele quem nos dá o alimento. Seu Pai te dá a sua casa que você está agora, a energia está paga, a água, a televisão, a internet e todos os seus bens materiais. Até o corte de cabelo, Ele te dá as maquiagens, no caso das meninas, dá creme dental, escova de dente, te dá os alimentos diários, você come, bebe. Ah, então, o nosso Pai, né, durante a nossa vida, até os 18 anos, estão ali mantendo a gente, 18 anos, é um financiamento de firme, mantendo você ali com todos os seus benefícios. E aí, Deus é a mesma coisa, Ele também tem intimidade com a gente, Ele nos dá tudo que um Pai nos dá, e às vezes até mais. Com certeza. Seja o teu nome, é o propósito. Deus, o propósito dEle é que o nome dEle seja glorificado e automaticamente quem é beneficiado somos nós. Porque Deus, o propósito que eles têm para nós é muito maior do que nós mesmos temos para a nossa vida. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Existe uma submissão aqui. Quando eu estou submisso à vontade de Deus, eu não sofro. Porque, mesmo diante das tragédias que acontecem na minha vida, eu posso transformar aquilo em bênção. Por exemplo, quando José foi preso, ele poderia pensar gente, eu sirvo a Deus, eu sou servo de Deus, eu faço tudo certo e Deus me deixa ir para a cadeia ficar preso. Mas é através da cadeia que Deus ia fazer dele um governador. Como que ele ia conhecer o padeiro e o copeiro? O copeiro foi e contou para o rei que tinha um homem que interpretava ações. e o copeiro saiu da prisão. Então, se José não tivesse sido preso, ele jamais salvaria seus pais e seus irmãos da fome. Porque ele foi governador e administrou toda a comida do Egito. E se não fosse José, o Egito inteiro, talvez o planeta Terra teria morrido de fome. Porque quem teria a habilidade e a consciência de guardar os alimentos para serem estocados depois de sete anos só que seria sete anos de fartura, mas teria sete anos de fome. Você conseguiria guardar comidas para comer pelos próximos sete anos? Aqui no nosso país, se faltar um mês que os caminhões não vierem ou não tiver plantação, a gente já passa fome. A comida não chega. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que é a dependência de Deus, que ele vai nos dar do que o que nós temos vem de Deus, a nossa inteligência, a nossa sabedoria, a criação que os pais de vocês têm para conseguir um bom emprego. E perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. A Bíblia está falando que você tem que perdoar, porque se você perdoar, o próprio Deus vai te perdoar, porque na oração do Pai Nosso ele está falando Deus me perdoa assim como. Então, da mesma medida, da mesma forma que eu sou perdoado por ti, eu quero perdoar também. E da forma que eu perdoar, o Senhor me perdoa. Quando eu descobri esse versículo, aí eu perdoo todo mundo. Eu não tenho mágoa de ninguém mesmo, absolutamente. Até das pessoas que me fizeram muito mal, porque eu sei que o meu perdão está relacionado ao perdão que eu dou aos meus inimigos, às pessoas más desse planeta. Eu perdoando eles, Deus vai me perdoar da mesma forma. E isso vai me fazer de uma pessoa muito melhor. Eu não vou carregar nenhum lixo, não vou carregar, não vou. Não vou deixar de não perdoar alguém, porque primeiramente que o mal já aconteceu. e se a pessoa está arrependida ou mesmo que ela não esteja, eu não vou carregar esse mal de ficar guardando algo para mim. Então, e não nos induz a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém! Aqui vai falar da proteção, que Deus nos induz a não cair na tentação e dele é o reino, poder e a glória, que é a nossa fidelidade com ele, que acaba sendo um fruto do Espírito. A gente ter fidelidade nos nossos relacionamentos e fidelidade a Deus. Continuando, alguém quer falar algo até agora? Liga o áudio e se manifeste. Professor, a gente tem que... Hã? Professor? Sim? A gente... Professor, a gente tem que orar sempre o Pai Nosso? O Pai Nosso é uma oração que Deus deixou como referência para nós. Porque muitas pessoas falam assim, ah, eu não sei orar, não tem? Fala assim, chega para uma pessoa do nada e fala assim, faz uma oração aqui. Aí a pessoa, ah, não, não sei orar, não. Então, Deus deixou o Pai Nosso como uma oração de referência para nós. É através dela que a gente consegue falar tudo para Deus. Mas ela pode ser usada, porque quem usa mais é a Igreja Católica e eles estão corretíssimos. Todo cristão, toda pessoa no planeta pode usar o Pai Nosso, que é a nossa oração principal, vamos dizer assim. Ela fala tudo que nós precisamos. Ela pede perdão, ela glorifica a Deus, ela agradece a Deus pelo pão de cada dia. Então, tudo que Deus quer que você faça, que você seja grato. Então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Que você perdoa, perdoa as nossas ofensas. Que você glorifique a Deus, seja o teu reino, a glória e o poder para sempre. Então, tudo que está, que deve ser feito numa oração, o Pai Nosso consegue fazer. Então, até as pessoas mais simples, todas as pessoas mais simples e que não conseguem nem ler e nem escrever, elas vão conseguir decorar o Pai Nosso. Entendeu? É uma oração de... É uma oração matriz de Deus. É através dela que é a base de tudo. Muito legal. Entendi. Obrigada, professor. Maravilha. E aí, como a gente tem a mente de Cristo, professor? Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Por isso que você fala para uma pessoa, você tem que perdoar 70 vezes 7. A pessoa fala, se você está doido, velho. Não vou perdoar tudo isso aí, não, cara. Mas a Bíblia fala que o Espírito não aceita, aquele que não tem o Espírito de Deus, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Deus está falando, cara, não é para você perdoar infinitamente e ser um trouxa e ser enganado. Significa que você não precisa carregar rancor, nem vingança, nem ódio, pois eles são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. é só quem tem o Espírito de Deus que teme a Deus é que ele vai entender de que isso é um benefício para a vida dele. Vai trazer paz, vai trazer alegria, conforto, ele vai dormir muito melhor. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo, por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 até o 16. O apóstolo Paulo, o maior perseguidor de cristãos, ele enviou essa carta aos coríntios falando que nós temos a mente de Cristo. Nós conseguimos pensar como Cristo, agir como Ele, planejar como Ele. E isso vai fazer de nós pessoas altamente cheias de caráter, de fidelidade, de bondade, de mansidão. Vamos orar? Pura a sua cabeça onde você estiver. Deus, em nome de Jesus, obrigado por essa turma tão maravilhosa, a turma do sétimo ano, e o Senhor deles um ano maravilhoso, mesmo diante dessas adversidades que nós estamos vivendo. Obrigado pela fidelidade deles com as aulas, cada um deles fez com muita alegria, muito esforço e nós estamos construindo uma história que ficará plantada na eternidade. Todos saberão que um dia nós enfrentamos uma pandemia e sobrevivemos. Vamos contar isso aos nossos filhos e netos e que também vivemos momentos de aulas todas pelo computador e pelo tablet e o celular. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu saúde, nos livrou dessa pandemia, Deus, saúde a cada professor, a cada aluno. Nos leva a entender o quanto o Senhor é importante para nós e o nosso valor aqui nessa terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos tenham uma ótima semana, que Deus os abençoe e até a próxima aula. tchau. Tchau.